Faço música sobre relacionamento e relacionamento Dando pra você! Não, Dado Comedor Por que esse nome, cara? Aqui, ó! Porque é uma coisa que eu não sei se você tiver cérebro pra entender Não sei se ali tá Dado pra Dado você, né? Uma coisa duplo sentido, assim Mas, 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 esse Dado, esse nome é Comedor, não é? Prefiro de movimento aqui nessa porra, cara! Aí, velho! Quer que eu pôr minha mesa, mano? Uma coisa que eu esqueci de começar o programa Esqueci aqui antes de bombar o cano, o revólver Trouxe uns negócios aqui, ó, pera aí Olha o cara tem essas armas, cara! Quer que eu pôr minha mesa, mano? Qual o problema, mano? Quer que eu pôr minha mesa, velho! Você tá louco, meu irmão? Mas que que é isso, velho? Tô com espaladinho, brinquedinho, né? Mas você costuma usar isso nas pessoas, cara? Eu costumo, cara... É mesmo? É... Mas você trouxe isso aqui pra quê, cara? Pra mim ficando o revólver? Trouxe uns negócios aqui, ó, pera aí Olha o cara tem essas armas, cara! Que que é isso, meu? Pra que isso? Não pode ser Obrigado.